Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papo papá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papo papá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Uma quebrada, PJ e Chacal versus Jayalook PMO Geral, put your hands up, put your hands up Joga a mão pra cima, hein? Só quem tá feliz Só existe um Paredão original Segue lá no Instagram Ele é seu oficial Só existe um Paredão original Segue lá no Instagram Ele é seu oficial É que só tem um paredão Chama os moleque Só que você já sabe que eu faço improvisado Uai, mano Chama os moleque Vai pro vacilão, tá o endereço errado Mano, eu nunca chamo Tá ligado, mano? Que você nunca consegue aqui encaixar nesse pitch Quando você rima, mano Eu falo, oh shit Problema é seu Ninguém te perguntou Você tá ligado, né? Truta Vai a pé Porque esse cara tá falando que tem pro Eu perdi o PJ Você vai, tá me quer Sabe por que? Eu vou ter prago pra caralho Tá ligado, né? Meu truta Consegui, nunca pego o atalho Você nem conhece Eu sou desconhecido Mas trabalho cê não vai dar Aê menor Vou chegando aqui pra te pesar Tatuou, armando a cara E se acha homem Emice de verdade Tatuarinho, microfone, tio Presta atenção que essa aqui é a verdade Você, molequinho, que pensa que é trap Isso é só porque lançou uma change de ice Não sei qual que foi da fita Presta atenção, escuta o que nós te disse Desculpa, né? BMI, ó Você matou de vergonha o seu pai na Wii Mano, tá ligado? Eu já faço na levada Mano, tá ligado que você tem bicho Cara, sua boca Pode dar trabalho Meu mano, eu não brinco em serviço Cara, tá ligado, mano? Que você já tá ligado Mano, que eu não brinco em serviço Pode me dar até trabalho E eu vim da Bahia procurando isso Só que você acha que sua voz atrapalha Cê sabe que eu tô evoluindo Quando ele não tá brigando Em serviço, nunca tô dormindo Luta Tá ligado, mano? Cê tá ligado? Agora eu vou dando um show Já que esse cara aqui é batendo de frente Improvisado Eu vou botando pra o Jaia que é na série que tem foio Não envergonho na Wii Se liga nessa rima Tá ligado, mano? Que aqui não pega nada Eu não tô envergonhando, mano na Wii Só que cê tá ligado Que tu tá envergonhando Eu tô quebrada Não rola nada Mano, tá ligado? Acho que pra tu vou ter que rima Até em braille Tá ligado? Esse cara não tá mandando nada Puta que pariu Mas não tu não conhece o freestyle Cara, deixa eu te mandando Você presta atenção Que eu te disse E agora você já faz E você não é cara Que saiu do Distrito Federal Pra em São Paulo Cê carregado pelo Mano Jaia Não sei qual que foi da fita Cê acha que tá bonito Cê não tem vergonha na sua cara Então desculpa, né? BMO Se eu tivesse um porco de senso Você para Muito obrigado Gratidão Calongo Prestou atenção Vamos à votação Por ordem de quem convençou Barulho pra Jaia e BMO Barulho pra PJ e Chacão 1 a 0 BMO e Jaia E aí, vamos pra cima geral Ei, porra Ei, ei, ei Ei, ei Ó, é assim ó Nós é surfista mesmo Nós surfa na tsunami O que cês querem ver Segue, 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 segue Tá surfando nesse beat, mano Tipo de tsunami O que cês querem ver Ei, segue, segue, segue Ei, mano, vou matar o Chaya Ei, porque só rima e epaia Ei, ei Tá ligado, né, meu truco? Ei Tô virado no jiraya Ei Vai segurando dentro Cê sabe que agora eu falo e esparro Ele, na verdade, que é o jiraya Porque você sempre se procede Cê é de sapo Mano, já manda o meu free Ei, olha aqui, não se esqueça Ei, ele já vem de vermelho Porra, bala e sangue na cabeça Uou Cê não entende no flow Mano, cê sabe que aqui eu só é terrorista Lá em Brasília, MC igual tu Nem bota o nome na lista Sai daí, seu lixo Que apagar de mal, Andréu Cê nunca foi em Heliópolis Esse vermelho aqui É pra representar o luto de Paraisópolis Se você não Sabe o que é isso Presta atenção, Mano Que é essa parada Você não entende A idade é pagar de mal Que falar que você é quebrada Ah Sabe como é que eu represento? Ei Mano, eu não falo pra caralho Ei Sabe como eu represento? Vai tomar no cu, Bolsonaro Ei Só não se encarar sua boca Jay Aluc não tá puto Tá virado no jiraya Tá virado no Naruto Cala a boca, meu irmão Mostrando pra você Que você pra mim é um otário Não tem capacidade de ir a mim Atingir, você quer atingir o Bolsonaro Sabe que agora eu falo É um papo Vê se você não se esqueça Seus amiguinhos de fana Quando te enquadra Só mete a mãe Um beijinho na cabeça Você quer falar que eu não sou quebrada Olha nessa trajetória Feijão já colou na minha casa Ele conhece minha história Agora eu já chego rimando Mano é a todo instante Tu já vem de pobre escobar E tá se achando traficante Não sei qual que foi da pinta Cê presta atenção Você falou que cê era Naruto Só que pra ganhar a batalha Cê é putão E ia falar pra sexy jutsu Não sei qual que foi da pinta Cê presta atenção É Manu que cê é uma vagabunda Porque você aqui pra ganhar a batalha Cê virou mulher Moça ou seu peito Como é que me enquadra mano Ei Já falo pra ti A polícia tá chegando Pum Judício sumir Cara Porra Tá ligado Eu não sou eu me leva Tenta fazer isso Eu não presto A polícia tá chegando Só que ela nunca me pega Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com vocês Com vocês Vamos lá Barulho para as imagens PJ e Jacão Jair BMO Jair BMO Próxima fase Família de coração Muitas palmas Pra esses moleques aqui Primeira vez na BDA Na moral Sincero mano Cê quer pedir mão mano Ai eu zelinho Cê quer pedir mão mano Demorei Então vamos lá Mãos pra PJ e Jacão Jacão Jair BMO É isso Família Vamos lá É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo